Mas todos esses tipos de sonho que eu falei pra vocês até agora são sonhos que, fisicamente, eles nunca acontecem conosco. São coisas que estão apenas presas no lado imaginário, no lado ilógico, no lado irracional da nossa existência. Oi pessoal, meu nome é Joess e sejam bem-vindos ao meu canal da Project Joy. Tudo bem com vocês? Bom, hoje nós vamos falar sobre tipos de sonho, porque uma das coisas que eu me apercebi depois que eu comecei a entender sobre a geometria da existência foi o fato de que absolutamente tudo, tudo, tudo existe. Existe num lugar, existe de alguma forma, principalmente os nossos sonhos. Os nossos sonhos são lugares por onde a nossa alma, o nosso espírito viaja enquanto estamos em repouso, enquanto o nosso corpo físico fica em repouso. E quando o nosso corpo físico fica em repouso, a nossa energia, a nossa consciência, a nossa alma, aquilo que vocês preferirem, ele tem a liberdade de viajar por todas as outras formas de existência que existem no universo. E por isso, é muito comum a gente ter sonhos que são completamente fora do real, fora do que nós chamamos de real, porque a nossa consciência explora todo tipo de estrutura que seja coerente ou não. Por isso, é bastante normal nós temos acesso a realidades que não têm a mesma coerência que temos na nossa realidade de dia a dia. Porque enquanto nós estamos acordados, o nosso corpo toma posse de realidades paralelas infinitamente, mas de forma coerente, de forma contínua, de forma a nos dar a percepção perfeita de realidade. Mas quando nós estamos sonhando, nós não temos essa necessidade, porque a nossa alma não necessita de ser enganada, digamos assim, para viver uma certa experiência. Até mesmo porque nós deixamos de estar presos à terceira dimensão, presos à ilusão da terceira dimensão. Para vocês que estão chegando aqui no canal agora, sejam muito bem-vindos. Não se esqueçam de se inscrever no canal, de deixar o gostei aqui embaixo e de comentar e partilhar para que o YouTube entenda que vocês gostam do conteúdo e querem continuar acompanhando e partilhar para mais pessoas. E também aconselho vocês a voltarem nos outros vídeos e nas outras playlists para vocês entenderem exatamente qual é o meu objetivo aqui no canal, tá bom? Por isso, em relação aos sonhos, aquilo que nós precisamos de entender é que a nossa alma, a nossa consciência ou a nossa energia, eu gosto de dar todas essas hipóteses porque depende muito da sua percepção, depende muito da forma que você consegue entender isso. Para mim, é mais fácil entender como a nossa consciência que viaja por esses cantos e recantos do universo. Mas, talvez seja mais fácil para você entender que seja a nossa alma ou a nossa energia. Para já é importante entender que quanto mais aterrado, quanto mais preso à terceira dimensão você está, mais dificilmente você vai se lembrar dos seus sonhos e mais dificilmente você vai conseguir entender a coerência dos seus sonhos. Por isso, o tipo mais comum de sonhos que nós temos estando preso aqui nessa terceira dimensão são os sonhos aleatórios, são os sonhos que são incoerentes, são os sonhos fantasiosos, que é basicamente a nossa percepção ou a materialização da percepção do nosso inconsciente. Muitas vezes são sonhos que remetem a coisas que estão aprisionadas dentro de nós, sentimentos, emoções, medos, que estão aprisionados dentro de nós há bastante tempo e de várias formas diferentes. E nós materializamos, digamos assim, damos forma a essa emoção, ou damos forma a esse sentimento, damos forma a esse medo. E por isso muitas vezes são coisas que são completamente incoerentes, são coisas que parecem uma loucura. Mas isso por quê? São formas do nosso inconsciente mostrar de uma forma ligeiramente mais coerente aquilo que nós estamos sentindo. Por exemplo, é muito comum nós termos sonhos em que a gente está voando, sonhos em que a gente está fugindo de alguma coisa, sonhos em que a gente está convivendo com seres que você nunca viu, ou com algum tipo de animais, ou assim. Ou até mesmo sonhos em que você está com pessoas que você não está há muito tempo, e que deixam de fazer sentido. E que você uma hora está num lugar, outra hora está no outro, outra hora está fazendo outra coisa qualquer. Porque é bastante comum para o nosso consciente tentar mostrar coerência naquilo que é incoerente. Naquilo que não faz sentido lógico, digamos assim. Nós temos essa necessidade de buscar coerência naquilo que nós estamos sentindo e naquilo que nós estamos pensando, nos nossos medos, nos nossos desejos, nos nossos sonhos. E por isso, acaba por ser o sonho mais comum que nós temos, porque é absolutamente oposto àquilo que nós vivemos na nossa realidade durante o dia a dia. Por isso, quando nós olhamos para a geometria sagrada, para vocês que acompanharam alguns dos vídeos, vocês sabem mais ou menos daquilo que eu estou falando é em relação às coordenadas. Por quê? Aqui, basicamente, nós temos a localização ou a organização da localização das coisas que nós vivemos. Como eu disse para vocês no início, tudo aquilo que nós pensamos, imaginamos, sentimos, existe em algum lugar. Existe de alguma forma. E mesmo que seja incoerente, mesmo que não faça sentido lógico para nós, eles existem dentro da geometria. E quando eu falo de geometria, gente, a geometria sagrada, a geometria da existência, é o próprio universo. O universo é pura geometria. Ele está contido naquilo que visualmente parece uma esfera, mas existe toda uma construção geométrica dentro dessa esfera, onde está organizando toda a energia, toda a matéria, todo o desdobramento das nossas existências. Por isso que aqui no X nós vamos ter aqui o tempo, no Y nós vamos ter a expressão, no Z nós vamos ter emoções, e o W será identidade. Se vocês não estão entendendo isso das coordenadas, eu sugiro a vocês voltarem nos vídeos sobre as dimensões, para vocês entenderem do que eu estou falando, tá bom? Então, basicamente, esses primeiros sonhos, esse primeiro tipo de sonhos que nós temos, ele vai estar contido na zona geométrica do universo, onde o tempo não tem coerência, a expressão também não tem coerência, e as emoções e a identidade são as únicas que realmente estão ali presentes, porque vai estar falando de coisas que estão ligadas ao seu lado emocional, mas também a sua identidade, a sua persona. Por isso nós estamos falando de zonas em que a expressão é negativa, o tempo é negativo, as emoções podem ser positivas ou negativas, e a identidade é uma coisa única, por isso. É bastante complicado falar, assim, de uma forma rápida do que eu estou realmente falando aqui, por isso eu realmente sugiro para vocês voltarem nos outros vídeos. Mas depois nós temos um segundo tipo de sonhos. Também existem sonhos que remetem a coisas que são coerentes, coisas que são lógicas, coisas que fazem sentido, mas que não estão associadas ao seu momento presente, não estão associadas às pessoas que você conhece, nem a nada que se pareça com aquilo que você está vivendo. Por isso, são sonhos que estão ligados a vidas passadas, por exemplo, a realidades paralelas onde a sua identidade está vivendo, mas de outra forma. São situações em que não têm aplicação na sua existência física, mas têm aplicação na sua identidade superior. nas outras partes da sua própria existência. E por isso, são realidades em que, provavelmente, a expressão é positiva, mas o tempo é negativo, ou o tempo é positivo e a expressão é negativa. Mas todos esses tipos de sonho que eu falei para vocês até agora, são sonhos que, fisicamente, eles nunca acontecem conosco. São coisas que estão apenas presas no lado imaginário, no lado ilógico, no lado irracional da nossa existência. Mas que existem, geometricamente falando, elas existem dentro do universo. E depois, por último, nós temos os sonhos premonitórios. Esse tipo de sonho já é um tipo de sonho muito mais raro de acontecer, porque são pessoas que têm uma abertura espiritual e uma sensibilidade energética fora do comum. São pessoas que estão trabalhando a sua espiritualidade, ou trabalham, mesmo que inconscientemente, a sua espiritualidade. Ou até mesmo pessoas que já nascem com o dom da premonição, ou com o dom da clarividência, para ver seres que existem nos outros planos de existência, que estão vivendo aqui no meio de nós. E são pessoas também que têm uma tendência de se lembrar muito bem dos seus sonhos. Porque, justamente como eu falei para vocês, são pessoas que estão mais ligadas a esse lado místico, a esse lado oculto, a esse lado extrafísico da nossa existência. E por isso, são realidades que se enquadram no tempo e espaços positivos, porque são realidades que estão coordenadas com a nossa fisicalidade. Elas têm coerência e estão diretamente associadas às coisas que nós vamos realmente viver. Porque esse lado do gráfico, todo esse lado entre o que X é positivo e o Y é positivo, são todas as realidades que são possíveis e prováveis de nós vivermos na nossa fisicalidade. São realidades que têm a sua coerência lógica, que têm uma coordenação lógica para o nosso corpo físico. E nos sonhos, essas pessoas que têm essa sensibilidade maior, às vezes, têm acesso a situações futuras que podem realmente vir a acontecer conosco. Ou até mesmo ver coisas que não vai acontecer com elas, mas que vai acontecer com outras pessoas. E essas pessoas têm esse acesso a essa realidade. Quando nós falamos de um universo, gente, quando a gente fala da geometria da existência, quando a gente fala de tudo aquilo que existe no universo, é bastante complexo, porque você precisa de entender que absolutamente tudo existe. E tudo existe de uma forma lógica e coerente. E essa lógica e coerência existe dentro de uma geometria. E você precisa de entender como é que essa geometria está organizando o espaço-tempo. Por isso, entender os sonhos significa também entender quais são as emoções que estão reprimidas, quais são as ideias ou as crenças que estão pré-definidas e que estão limitando a sua própria energia, a sua própria identidade na terceira dimensão. Mas quanto mais focado você estiver na sua expansão de consciência, quanto mais focado você estiver no seu acordar espiritual e no seu lado espiritual, maior será a probabilidade de você ter sonhos que têm mais coerência e mais ligação com o seu dia a dia e com a sua vida física. E também, pode acontecer também de você ter esses sonhos mais ilógicos também, continuar tendo, mas se lembrar deles. E quando você se lembra deles, você acaba tendo a sua própria percepção e a sua própria interpretação acerca do que que está realmente acontecendo no seu inconsciente. Porque, apesar de nós termos esse corpo físico, a questão é que nós só acreditamos viver dentro de uma bolinha muito pequena, que é aquela que nós limitamos o nosso dia a dia, que nós limitamos a nossa fisicalidade. Mas nós somos tudo isso. E quando nós entendemos como é que essas coisas estão organizadas, nós entendemos como interpretar os nossos sonhos e como entender o que que nós estamos querendo dizer para nós mesmos. Mas pronto, eu espero que vocês tenham tido uma ideia geral acerca do que que significam os sonhos e o que que você pode entender sobre os sonhos e os tipos de sonhos que nós temos, tá bom? Não se esqueçam de deixar o gostei aqui embaixo, de se inscrever no canal, de compartilhar e de voltar nos outros vídeos e nas outras playlists para vocês saberem do que que eu estou falando aqui no canal, tá bom? E também não se esqueçam de me seguir lá no Instagram, porque eu também gosto muito de postar outras coisas por lá. E por hoje é isso. Um beijo no coração. Tchau.